John Textor concedeu entrevista ao jornal O Globo no último domingo, e fez algumas revelações surpreendentes. Quando falou sobre as pretensões da equipe alvinegra para o campeonato brasileiro, o americano pediu pés no chão. Para ele, o momento deve ser de consolidação do clube na elite do futebol brasileiro, e nunca mais disputar uma Série B. Além disso, Textor estima que a Folha do Botafogo será uma das sete maiores do Brasil, sendo totalmente possível para o clube. Uma classificação na parte de cima da tabela. Um ponto animador nas falas de John Textor foi a revelação da chegada de um dos maiores executivos da história do futebol para o clube. Segundo informações, esse profissional chegaria para assumir o cargo de Seul, que é um diretor operacional que trabalharia em conjunto com o CEO Jorge Braga na gerência de recursos e produtividade. Tudo isso faz parte do processo de profissionalização do clube, que está sendo idealizado pelo empresário americano. O cargo de Seul é bem comum na Europa, e existem grandes clubes, como Manchester City e Liverpool. E ao que tudo indica, mais profissionais devem pintar no clube da estrela solitária. Veio o Luiz, vão vir mais jogadores. Há uma figura incrível, um homem muito fantástico. Um dos maiores diretores executivos da história do futebol mundial, vai se juntar ao Botafogo em breve. Então vai ser o Messias após o outro vindo, porque vamos construir uma equipe, vamos construir uma estrutura de gestão, vamos adicionar jogadores, vamos ter mais parceiros. Sou apenas o primeiro parceiro de muitos, e por acaso sou talvez o trampolim para como o Botafogo vai ser no futuro, acrescentou Textor em entrevista. Textor já mostrou que quer reconstruir o Botafogo, e a torcida já mostrou que apoia a causa e tem um objetivo comum ao de Textor tanto que foram vendidos mais de 25 mil ingressos, até o momento para a estreia, do clube no Campeonato Brasileiro. Tudo indica que teremos casa cheia na estreia do Glorioso.